Fala turminha, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao Xalun Centro Automotivo. Hoje a gente tá com uma revisão no Sandero 1.6 16 válvulas 2009. Tá no auge do seu 126 mil rodado. Esse é um motor K4M Flex, né? É do Diego, muito obrigado, né? É inscrito no canal, ele veio pelo canal. Muito obrigado pela confiança, tá? O que a gente tá fazendo nesse carro? A gente trocou uma coifa de óleo de câmbio que tava vazando, né? Todo mundo sabe que esses carros aqui, olha, tá toda marcada, original, né? Na hora de ser trocada, né? E se vacilar, perde o câmbio por causa da coifa, viu? Ela vaza, ela vaza todo o óleo do câmbio e você não vê. Então, vocês, proprietário de Sandero, Renault, Logan... Família Renault, né? Leve no mecânico aí pra dar uma revisada nas coifas, beleza? Foi uma preventiva. Esse carro também dele tava sumindo água, né? A gente trocou essa mangueira, tá? Essa mangueira, ela pega aqui, ó, da válvula de termostato, tá no radiador aqui, ó. Tá vendo? Ó. Beleza? Ela tava com o furinho bem aqui embaixo aqui, ó. Bem aqui embaixo, quer ver? Bem aqui, ó. Beleza? Ó. Falta de aditivo, hein? Tá? Aí, isso aqui é a revisão básica mesmo. Troca da coifa. A mangueira, né? Com braçadeiras novas, né? Agora, ó, eu tô fazendo a limpeza do sistema de arrefecimento dele. Colocar o aditivo original, tá? Amarelo. Renault linha amarela, tá? Agora, vamos ver aqui. Eu vou fazer o primeiro enxague dele, tá? Tudo ao vivo aqui. Vamos ver como é que vai ser. Deixa eu fechar aqui. Abrir a água, regular a pressão, né? Vamos lá. Beleza. Olha lá, galera, ó. Tá saindo. Tá um pouco sujo já, ó. Ferrugem puro, hein? Eu uso um produtinho, galera, quando o sistema dele tá muito sujo, né? A headnack. Eu vou mostrar pra vocês, ó. O bicho limpa mesmo, hein? É bom mesmo. Ó, galera. Deixa eu sair daqui. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Muito top, viu? Limpa mesmo isso aqui, tá? Ó, ali 15 minutos, tá? Hoje eu deixei ligar umas 4 vezes a ventoinha. Isso é uma revisão básica mesmo do Sandero, beleza? Gostou? Deixa um like pra gente aí. Compartilha nossos vídeos. Se inscreve no canal. Valeu! Tchau, tchau. Obrigado.